Anda por Minas Gerais Eu vou, eu vou a pé outro trem, eu vou Vou visitar os profetas do mestre Alejatinho O santuário da igreja, bom Jesus de Matosinhos Vou conhecer as veredas que eu li no grande sertão E pedir a benção a João Andar por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Anda por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Vou descendo o rio abaixo, ponteando a viola Nos braços do São Francisco, vou chegar em Pirapora Rio afora, rio adentro, eu vejo o Diadorim Chegando no vapor, Benjamim Rio afora, rio adentro, eu vejo o Diadorim Chegando no vapor, Benjamim Anda por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Anda por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Vou seguindo os tambores da Senhora do Rosário Tambores de São Benedito, nas ruas de Montes Claros Vou ver os jequi das artes, de Lira, Marina e Rubinho Os trovadores, Saulo e Paulinho Vou ver os jequi das artes, de Lira, Marina e Rubinho Os trovadores, Saulo e Paulinho Anda por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Planta bonita Anda por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Meus olhos d'água amarejam Pra chegar em Diamantina E ver no beco do Mota Mil tons e suas esquinas No caminho tinha pedra Mas trago ouro e diamante Pra enfeitar um belo horizonte No caminho tinha pedra Mas trago ouro e diamante Pra enfeitar um belo horizonte Anda por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Anda por Minas Gerais, eu vou Eu vou a pé outro trem, eu vou Piano! Piano!